RFI Convida Adriana Brandão Uma história esquecida, a ocupação portuguesa da Goiânia Francesa. Esse é o título deste livro publicado agora aqui na França. A obra é de autoria da historiadora brasileira Ivete Machado, a entrevistada de hoje do RFI Convida. Olá, Ivete. Olá, Adriana. Ivete, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da RFI para nos falar desse seu trabalho. O livro é resultado de sua tese de doutorado à Goiânia Francesa durante a ocupação portuguesa, Administração, Sociedade e Economia, 1809-1817, defendida aqui em Paris, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Ivete, por que você escolheu um outro título para o livro e ressalta no título da obra que essa é uma história esquecida? Adriana, na verdade, a história da invasão da Goiânia pelos portugueses é pouco conhecida dos historiadores dos dois lados do Atlântico, tanto franceses quanto portugueses e franceses, portugueses e brasileiros. Eu mesma só tomei conhecimento da invasão e da relação entre Brasil e Goiânia Francesa quando eu já estava no último ano da minha faculdade de História. Eu li uma entrevista do professor Ciro Flamarion Cardoso, que é um historiador. Ele havia feito a sua tese aqui na França e ele falava na sua entrevista sobre isso, sobre a sua tese. E a tese dele, ele vai trabalhar com a Goiânia do século XVII, desde o início da colonização, passa pelo século XVIII, que é o desenvolvimento muito lento da colônia, mas ele não se ocupou, ele não tratou, não foi questão a essa ocupação portuguesa da Goiânia. E é por isso que é no século XIX. Porque já é no início do século XIX. Então, eu achei que já estava na hora de me ocupar dessa ocupação, de ocupar da ocupação. Na minha dissertação de mestrado, eu já trabalhei com a Goiânia, com esse período da ocupação de 1809 e 1817, mas eu foquei meu estudo numa fazenda de especiarias, que era propriedade do governo francês, que se chamava La Gabrielle. Era uma fazenda de especiarias, que eram consideradas plantas preciosas. A documentação toda vem falando dessas plantas preciosas, que seria o cravo da Índia, a pimenta e a canela. E há o pedido da administração portuguesa, que já estava no Brasil, de envio de plantas, sementes e mesmo de jardineiros conorral para plantar essas espécimes nos jardins botânicos do Rio de Janeiro, do Grão-Pará e do Recife. E quando eu trabalhei na dissertação com as plantas, eu vi que havia uma documentação muito rica sobre o período da ocupação e que nunca havia sido trabalhada, analisada por historiadores. E por quê? Por ser uma história que ficou esquecida. Então, eu resgatei a Goiânia, o período da ocupação portuguesa, desse esquecimento. E esse esquecimento seria em relação à França? Por que a França não teve interesses? Porque a Goiânia sempre foi considerada uma colônia pobre. Então, das colônias francesas, nessa época já havia perdido São Domingos, que já era independente, já era o Haiti. Mas existia ainda a Guadalupe, a Martinique, algumas do Oceano Índico. E a Goiânia sempre foi considerada uma colônia pobre. Mas ela era pobre porque ela era uma colônia subdesenvolvida. Então, ela era uma colônia menor no Império Francês. E a França tentou, em 1763, quando houve a Guerra dos Sete Anos e a perda do Canadá e de várias colônias, ela tentou fazer uma colonização branca na Goiânia. E não deu certo. Morreram 10 mil pessoas, entre as pessoas que estavam vindo, vieram da Alemanha, de várias partes da Europa para lá. E ficou conhecido como a Expedição de Curu, porque era a região onde eles iam fazer essa nova colônia, que não ia ter negros, não ia ter escravos. Ia ser uma colônia... Bom, pelo menos os colonos seriam brancos. Então, eu acho que é uma história que ficou esquecida em razão desses problemas todos da Goiânia, que já eram problemas que ultrapassaram o 17, o 18 e chegaram no 19. Eu também tenho uma hipótese que eu posso falar aqui, que eu acho que houve, assim, antes da chegada da invasão portuguesa da Goiânia, o administrador francês que estava na Goiânia, ele bateu muito de frente com os colonos. Houve uma guerra surda ali entre o administrador e os colonos. E eu acho que, quando os portugueses invadiram, foi um alívio para esses colonos ficarem livres desse administrador, que é um personagem muito interessante, se chama Victor Higge. E, no início da administração, os colonos ajudaram muito os portugueses, porque foi uma invasão que não teve um planejamento e, quando chegou-se lá, não sabia o que se fazer. Então, os colonos, eles próprios, participaram também de toda a gestão portuguesa, pelo menos nesse primeiro ano. Eles trabalharam em todos os níveis, menos no militar. Porque a invasão foi uma invasão de tropas vindas do Grão-Pará, mas foi uma invasão militar. E, pelo que você diz, uma invasão quase pacífica. E o que justificou essa invasão da Goiânia pelos portugueses, Ivete? Não foi bem pacífica, porque houve breves combates. O que justificou a invasão são duas hipóteses que eu trato no livro. A primeira é a de posicionamento geopolítico. América portuguesa. A gente fala Brasil, mas, na época, era América portuguesa, de fato. América portuguesa e a Goiânia eram duas colônias de duas potências que estavam em guerra aqui na Europa. Então, a partir da Revolução Francesa e com os vários tratados que se seguiram, a França conseguiu impor a Portugal a mudança da fronteira que era entre o Grão-Pará e a Goiânia no Rio Iapoque. E isso estava decidido desde o Tratado de Utrecht de 1713. A França consegue mudar essa fronteira com perda de território português. Aí estava em jogo o que a gente chama, chamavam-se, na época, as terras do Cabo do Norte, que hoje é o estado brasileiro do Amapá. É um grande território. Então, a França ia conseguir quase dobrar o território da Goiânia. E o que mais preocupava os portugueses era a chegada até os rios. Então, o Amazonas, os afluentes, nós estamos falando de um território que vai do Iapoque, o Amazonas. Então, por esses rios, eles conseguiam chegar no interior da América Portuguesa. E era preciso afastar os franceses da América. Então, essa é a primeira hipótese do livro. A segunda é uma hipótese geopolítica. E a segunda é política. Porque, em 1807, há uma invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E a família, a corte real, ela vai de Malacuia para o Rio de Janeiro. E essa invasão depois, quando Dom João, que era o príncipe regente, quando ele chega ao Rio de Janeiro, ele chega em março e em junho, ele já declara a guerra à França. E ele pede que se faça a todos os súditos que possam fazer qualquer tipo de hostilidade à França e aos franceses. Ele libera o corso também. Então, é uma retaliação à invasão de Portugal de 1807. Então, desde agosto de 1808, se começa a preparar, tanto a expedição... Primeiro, se começa a preparar a expedição de volta da fronteira para o Rio Iapoque. Mas, no meio do caminho, é recebida a ordem de invasão. O plano havia sido feito pelo governador do Grão-Pará. E você disse que essa invasão e, depois, a ocupação portuguesa foi uma ocupação singular. Por quê? Eu digo que é singular porque ela não teve o objetivo de aumento de território. A América já era um continente. Então, além de não haver essa preocupação de aumento territorial, não houve uma preocupação econômica. Ela não visou as riquezas da Goiânia, a não ser as especiarias que estavam sendo trazidas para cá. Mas, então, não houve objetivo. E outra singularidade é que não houve um envio de colonos. Ela não foi colonizada pelo pessoal civil. Todo pessoal português que estava na Goiânia era militar. Pouquíssimos negociantes que vieram do Grão-Pará e que fizeram negócios na Goiânia. Então, ela foi atípica também pelo tipo de administração. Porque foi diferente da administração, por exemplo, da América Portuguesa, onde o governador era o cabeça da capitania. E aqui na Goiânia foi seguido um modelo francês que dividia o governo entre um governador e um intendente, sempre nas colônias. Então, os portugueses seguiram isso no início. E o primeiro ano da invasão, da ocupação, é o comandante da expedição da tropa, que fica com o cargo de governador, até a chegada de um intendente, um ano depois, em janeiro de 1810. Chega um intendente com o título de intendente-geral da polícia da Goiânia. E essa pessoa, que é um magistrado, é que vai realmente administrar a Goiânia em todos os sentidos. Aí nós vamos ter ele era magistrado, um ex-ouvidor da capitania da Paraíba do Norte. Ele vai, então, mudar, vai haver novas leis sobre a justiça, porque ele se tornou ali. O último grau correspondia a uma terceira instância, o cargo dele. Então, ele vai mudar isso, ele vai mudar a parte da fiscalidade, de modo que as receitas da colônia suprissem suas despesas. Então, é uma mudança. Não foi uma administração da maneira portuguesa normal, das colônias portuguesas. Foi mais parecida com a administração das colônias francesas. E essa ocupação singular durou, então, nove anos. Ela terminou com a queda de Napoleão Bonaparte, em 1817. Não, em 1814, é o Tratado de Paris. Nesse Tratado de Paris, o artigo 10 já fala da devolução da Goiânia à França. Mas há aquele retorno, 100 dias de Napoleão. E no Congresso de Paris, em 1815, o artigo 108, já está determinado a entrega, a devolução da Goiânia à França. Mas isso vai se estender até 1817, porque não ficou decidido esse problema da divisa entre as duas colônias. Isso não ficou determinado. Ficou, vamos tratar disso depois, e os portugueses insistindo. E isso não ficou determinado. Até que, no final, os diplomatas portugueses, em contato com o ministro, que era o Telegram, com o ministro francês, os negócios exteriores, ele dá um ultimato para os diplomatas portugueses. Vocês querem devolver pela força ou vocês vão devolver na paz? Então, eles decidem, o governo português, no Rio de Janeiro, decide então fazer a entrega e ficou escrito que isso seria resolvido mais tarde. E esse mais tarde, ele vai se prolongando. Os conflitos de terra e os conflitos entre os colonos, eles se perpetuam até o final do século XIX, quando, então, em 1900, 1899, começam as convenções realmente para se decidir. E fica aí, hoje o Brasil já é um país, já é independente de Portugal desde 1822. E aí, então, já havia, em 1900 o Brasil já era uma república, e, no final, termina a definição da fronteira. As terras do Cabo do Norte continuam pertencendo ao Brasil e formam o Estado Amapá, como eu disse. Ivete Machado, para revelar, para dar visibilidade a essa história esquecida, você fez uma pesquisa imensa, visitou arquivos na França, no Brasil, Rio, Belém. E quanto tempo demorou para você fazer essa pesquisa, para dar visibilidade a essa história? Eu tive um problema porque eu trabalhei com mais de 4 mil documentos manuscritos, né? E foram seis arquivos, em seis arquivos. E eu sou um pouco metódica, eu fiquei fazendo muita transcrição. E na transcrição você descobre essa miudeza, né? Essa história vista de baixo, essas coisas que estão acontecendo, que só com a leitura atenta do documento que você consegue analisar. Então, eu fiquei quatro anos, que é o tempo do doutorado. Eu tive uma bolsa da CAPES, do Ministério da Educação do Brasil, mas eu não consegui. Eu voltei para o Brasil após os quatro anos e foi do Brasil que eu terminei de escrever a tese e eu vim defender em 2019. Quer dizer que, no total, foram seis anos de trabalho. Então, com essa documentação e com essa pesquisa enorme, você deu visibilidade a essa história esquecida, a ocupação portuguesa da Guiana Francesa. o título deste livro publicado agora aqui na França pela historiadora brasileira Ivete Machado, a nossa entrevistada de hoje. Muito obrigada, Ivete. Obrigada a você pelo convite.